Já lá vai pelo mar fora Lá fora, na barra, morreu um morcego Toca a campainha, é sinal de enterro Lá no mar do meio, mais quatro rapazes Matei três garopas e quatro durazes Quem me der a andar agora Onde anda o meu coração? A travessa é comprida O pior é o buqueirão Ó lua que é luneais Lá no mar aos pescadores A luneai cai em terra Quero ver os meus amores Minha mãe à noite vai vir à maré Para todos verem Minha mãe quem é Minha mãe tem tem Peixinhos a assar Eu não sei se os coma Se os vai escamar Minha mãe Minha mãe Minha mãe Na costa de baixo há muitos atuns Tem uns que é regados, outros sem nenhum São João do Norte São João do Sul Quando o mar está mal, faz a onda azul E há quem diga que é saudade Que não faz emagrecer É a pior enfermidade Que um corpinho pode ter Eu parti a laranjinha E a metade eu deitei fora Da outra eu fiz um barquinho Meu amor, vamos embora Minha mãe à noite vai vir à maré Para todos verem minha mãe quem é Minha mãe tem, tem peixinhos a assar Eu não sei se os coma, se os vais quemar E aí Eu não sei se os vejo emagrecer Eu não sei se os vejo emagrecer